A internet chegou definitivamente para revolucionar a maneira de pensar da nossa sociedade, principalmente as novas gerações que já nasceram conectadas à rede mundial de computadores. Mas será que nós já estamos dependentes dela? Ou será que o acesso exagerado tem consequências para a nossa vida pessoal e social? No quadro Nós Digitais de hoje, o colunista Vinícius Pereira vai desvendar alguns mitos relacionados à internet. Veja só. Olá. Há alguns mitos que se sobressaem, que se impõem na cultura digital. O primeiro deles que eu queria destacar é o mito do multitarefa. O segundo é a ideia de que aqueles que se dedicam às redes sociais vivem a parte do mundo real. E o terceiro deles, a ideia de que alguns entretenimentos digitais fazem mal, especialmente a vida psíquica. Hoje vamos falar do primeiro deles, do multitarefa. A neurociência comprova que o cérebro não evoluiu para que possamos fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Ou seja, tarefas em paralelo. Portanto, essa ideia de que jovens nascidos e criados em meio à cultura digital são capazes de realizarem com bastante eficiência diferentes tarefas no mesmo tempo é uma balela. Ou seja, é preciso que a gente preste atenção que ver um filme, falar ao telefone e, além de tudo, prestar atenção numa correspondência eletrônica ou a uma leitura, por exemplo, exigem níveis de atenção, de foco, que vão comprometer a sua memorização e mesmo o aprendizado, se você está fazendo isso em paralelo. Ou seja, mito 1, que temos capacidade de realizar muitas tarefas cognitivas ao mesmo tempo, a partir de uma nova geração criada pela cultura digital, é realmente um falso. Ou seja, devemos estar atentos às propagandas que vêm juntamente com essa ideia, como, por exemplo, que você pode produzir mais realizando coisas ao mesmo tempo, ou que devemos tolerar, por exemplo, numa sala de aula, práticas como o uso do celular, Facebook, redes sociais, coisas do gênero. Nos próximos encontros, a gente vai falar sobre os outros dois mitos, da separação do mundo virtual e do mundo real e dos entretenimentos digitais que podem fazer mal à vida, especialmente à vida mental. É isso aí. Até a próxima. O Idoso Brasileiro Vive Mais está cada vez mais interessado em romper as barreiras tecnológicas. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios 2012, a PNAD, realizada pelo IBGE. De acordo com o estudo, as pessoas com mais de 60 anos são hoje 12% da população. Ou seja, em cada grupo de 100, 12 estão nessa faixa etária. A maioria é do sexo feminino e vive em áreas urbanas. Ainda segundo o IBGE, os avanços da qualidade de vida, os tratamentos médicos e a tecnologia estão entre os fatores que proporcionam o aumento da expectativa de vida dessa população. De acordo com o PNAD, em 2012, os idosos que aprenderam a lidar com um computador geram cerca de 20% dessa faixa etária. Na reportagem da TV Unital, você vai ver como aulas de informática e inglês têm estimulado o processo de aprendizagem das pessoas idosas no interior de São Paulo. Olhos atentos, mãos na busca de coordenação, caderno para anotar tudo o que for preciso. O que parecia distante da realidade dessas pessoas, agora ficou muito perto. Cursos de inglês e informática voltados para a maturidade ajudam na descoberta de novas tecnologias e colocam o cérebro para trabalhar. As aulas não são apostiladas. As aulas são dadas para eles, no tempo deles e no nível deles. Então, a gente vai passando receitas na lousa de como fazer cada passo de cada coisa. E eles precisam do inglês para a informática, eles precisam do inglês para viajar. E hoje em dia, a maturidade não fica mais em casa, né? Todo mundo passeando. Muitos têm família, filhos que moram fora, netos que falam inglês. Uns vieram por vontade própria, enquanto outros, a convite dos amigos. As amigas que incentivaram, vamos, o curso é muito bom. E eu vim, e adorei. Para ativar a memória, para fugir do alemão. Conhecem o Alzheimer, a segunda língua que é importante para o desenvolvimento mental. E depois que eu comecei, para continuar em contato com os colegas e especialmente com a professora. Em sala, eles são comportados e também cooperam entre si, ajudando a sanar as dúvidas que vão aparecendo. Entre as aulas, eles têm até aquele famoso recreio, onde cada um traz um quitute. E qual será a reação dos familiares ao saber deste retorno aos estudos? Acharam meio estranho, assim, né? Na minha idade, querendo fazer um curso de terceira idade. Mas no fim, armaram a ideia e estou eu aqui. A população de idosos hoje é de 14,9 milhões. E de acordo com o IBGE, a expectativa para 2060 é que esse número suba para 58,4 milhões de idosos no país. Incentivar a maturidade a buscar atividades físicas e mentais é o meio para mantê-los ativos e saudáveis. É procurar manter aqueles hábitos de lazer que ele sempre gostou. Um tricô, um crochê, palavras cruzadas, dança, aprender uma nova língua se ele tiver prazer nisso. O interesse pela informática que tem crescido entre os idosos. Todas essas atividades vão propiciar com que a pessoa se mantenha inserida no meio social e com isso ela tenha menor chance de desenvolver a depressão, que é um fator importante para a ocorrência de outras doenças que são preocupantes na terceira idade. Por mais que a medicina não confirme que os exercícios mentais previnem doenças, como Alzheimer, depressão e outras demências, a sociabilidade é fator responsável pela melhora na qualidade de vida. testar a minha capacidade e o convívio. Se sentir aceita e não criticada, principalmente porque a professora, por mais que você erre, ela acha sempre que está lindo. Isso é bom! E agora a dica cultural do Canal Futura em parceria com o site Catraca Livre. Se vocês estiverem em Manaus no próximo domingo, não percam o concurso de Breakdance Battle of Style 2013. O evento será realizado na quadra da Escola Estadual Estelita Tapajós. A batalha tem o objetivo de disseminar e ampliar a cultura hip-hop na região do Amazonas e mostrar o talento dos dançarinos e dos grupos para todo o país. O Better of Style começa ao meio-dia e a entrada custa R$ 2,00 mais um quilo de alimento não perecível. Este foi o Jornal Futura de hoje. Participaram desta edição as equipes da TV Mackenzie de São Paulo, da TV Unital de Taubaté, também em São Paulo, e da PUC-TV de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente volta amanhã, ao vivo, às 5 horas da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri